Fala aí pessoal, tudo certo? Vídeo novo se iniciando e hoje um review completo sobre o smartwatch S100 Esse cara aqui galera, vou só mostrar aqui na caixa pessoal o que vem incluso Olha só, aqui vem o smartwatch né cara, bem protegido, tem essa espuma Aqui tem um plástico, olha só, que envolve toda a caixa do relógio Depois temos aqui também manual de instruções né, onde tem aqui o nome do smartwatch E também cabe de carregamento magnético Smartwatch com design bem legal né cara, bem diferente O que me chamou atenção foi essa lateral aqui né cara, essa parte aqui laranjado Onde olha só pessoal, tem uns detalhes aqui ó Aqui é uma lanterna em LED pessoal, cara isso aqui é muito bacana Tem vários smartwatch agora com essa pegada aqui né cara Um estilo esportivo, militar com uma lanterna aqui que é muito funcional cara Tem vários smartwatch que a lanterna deles é simplesmente a tela ficar toda branca né cara Tem aquele clarão, ajuda né em algumas situações, só que isso aqui é muito mais útil Tem design diferente né, com cores diferentes, então acho que ficou bem legal O smartwatch tem uma pulseira de 22mm no caso, ele vem com essa pulseira aqui de silicone Mas tem outras opções também, beleza E você também pode trocar por qualquer outra pulseira de qualquer outro material De couro, de metal, desde que tenha 22mm, beleza E aqui ela tem também, olha só, os engates rápidos Para você fazer a troca mais facilmente Dois passadores, aqui tem fivela em metal E o smartwatch pessoal, apesar da caixa dele ser em plástico, é um plástico bem resistente Tem essas proteções aqui também ó, na lateral né cara A própria lanterna tem também uma certa proteção Porque é em metal também né, a lateral dela E também tem os botões em metal E também o bisel do smartwatch também é em metal, beleza E ele tem uns parafusos aqui cara, olha só Ele é parafusado né, o bisel dele é parafusado na caixa do smartwatch Aqui na parte de trás tem algumas informações Como o tamanho da tela do smartwatch 1.45 polegadas É uma tela grande galera, não é uma tela AMOLED Beleza, é uma tela TFT como mostra aqui Tem resolução de 360x360 E aqui também tem informações sobre a certificação de resistência a água Que é IP67, beleza Aqui tem uns sensores que a gente vai testar no decorrer do vídeo né Se eles são de qualidade ou não Esse botão aqui pessoal, você também tem a função de trocar as watch faces E também para interagir com o sistema Você também consegue interagir com esse botão, olha só que bacana E funciona perfeitamente pessoal, sem falhas Além das watch faces que já vem no relógio pessoal No aplicativo tem mais de 300 opções, tá bom Essa primeira opção é para você colocar uma foto da galeria Do seu celular aqui na tela do relógio Ou então você pode escolher dentre 300 opções Mais de 300 opções Você escolhe um watch face aí do seu gosto Para baixar aí na tela do smartwatch, beleza No botão de baixo você tem duas funções Apagar a tela, cara, apagar ou ligar a tela E também se você der um clique e segurar Você vai entrar direto nos modos esportivos Aqui no botão power, além de você ligar e desligar o smartwatch Você também tem acesso aos estilos de menu E também pode trocar esses estilos de menu Olha só galera, que legal Para você deixar aí do seu gosto né cara Tem vários estilos de menus aqui diferentes Você dá dois cliques e troca o estilo de menu da sua preferência Arrastando aqui de cima para baixo você tem os atalhos Aqui nos atalhos pessoal, você tem em primeiro aqui a lanterna Para você ligar e desligar essa lanterna Que cara, aqui está um clarão Então não parece ser tão forte Mas olha só pessoal Isso aqui no escuro ajuda para caramba É muito útil Então você ativa ela aqui nos atalhos Aqui nos atalhos você também tem a configuração De chamadas e áudios de mídia Tá pessoal, aqui ele está ativado Para as chamadas que eu recebi no meu celular Vão tocar aqui no smartwatch E áudios de mídia Se eu ativar todos os áudios do meu celular Do WhatsApp, do YouTube, enfim Todos os áudios vão sair aqui no relógio também Aqui nos atalhos pessoal Você também consegue ver se ele está conectado Para essa função de chamada Então esse primeiro ícone aqui Que tem um telefone Mostra se ele está conectado no Bluetooth do seu celular Para fazer chamadas E áudios de mídia também E essa correntinha aqui Mostra a conexão do smartwatch Com o aplicativo que é o Fit Cloud Pro Um dos melhores aplicativos para smartwatch Depois a gente tem também O modo não perturbe Economia de bateria Aqui tem o brilho do smartwatch Que eu deixei aqui no 2 Só que tem um brilho bem forte Eu já deixei com brilho baixo Justamente para não ficar estourado aqui na câmera Olha só Como fica estourado os ícones aqui na câmera Porque tem um brilho bem forte Isso aqui é excelente Quando você estiver a céu aberto Está aquele sol forte Pode aumentar o brilho aqui Que você não vai ter problemas Na hora de fazer a sua corrida Por exemplo Está vendo as informações do smartwatch Aqui também tem as configurações do smartwatch Que eu vou mostrar nos menus Tem também aqui a função Para você encontrar o seu celular E também pelo aplicativo Fit Cloud Pro No celular você também encontra o smartwatch E aqui tem informações do dispositivo Nome do Bluetooth S100 Esse aqui é o nome do smartwatch Arrastando aqui de baixo para cima Você tem acesso às notificações Olha só que legal pessoal Notificações que eu ainda não li Tem aquele pontinho vermelho Olha só Isso aqui é uma entrega do Mercado Livre Então tem uma notificação Com um pontinho vermelho Depois que eu já li essa notificação Então não vai ter mais aquele pontinho Olha só Porque eu já fiz a leitura Beleza? E ele recebe também pessoal Notificações do WhatsApp Business Aplicativos de banco Essa aqui é do WhatsApp normal E a outra é do WhatsApp Business Muito completo também Na parte de notificações Todos os aplicativos do seu celular Você pode ativar Para receber as notificações aqui No S100 Arrastando aqui Da esquerda para a direita Você tem os últimos apps Que você acessou Também tem outras informações aqui Como hora e data Tem aqui também o clima tempo E aqui também tem A configuração de chamadas Arrastando da direita para a esquerda Você tem acesso a algumas funções Que você pode editar Chega aqui no final Eu posso remover essas funções Que está com um acesso rápido E posso adicionar outras funções também E bora lá dar uma olhada Nas configurações do smartwatch Vou colocar ele já no pulso Pessoal Para vocês terem uma ideia Do tamanho do relógio E também como ele fica no pulso Olha só que bacana Meu pulso não é muito grosso Um pulso de médio para fino Fica excelente No meu braço Eu curti bastante E tem um conforto muito bom Geralmente eu falo sobre isso No final do vídeo Mas aqui eu já estou adiantando Para vocês Que tem um conforto excelente E olha só pessoal Tamanho da caixa do smartwatch 47.1 milímetros Desconsiderando Essa parte da lanterna Tá pessoal Se a gente for considerar Aí temos o tamanho De 50.9 milímetros Considerando Essa parte aqui Essa proteção E mais a lanterna Um pouco mais de 50 milímetros O tamanho da caixa do smartwatch E vamos lá pessoal Entrar aqui nos menus Para a gente conferir As funções do smartwatch Que tem uma fluidez muito boa Como vocês estão vendo Ícones também com cores muito vivas E um tamanho de fonte bem legal Não é aquela fonte pequenininha Que dá trabalho para fazer a leitura Tem uma fonte muito legal Tanto aqui nos menus E também nas notificações Para você ler as mensagens Tem uma fonte bacana também Aqui em primeiro Temos o discador Para você fazer chamadas Discando para o seu contato Também tem a função De contatos frequentes Se eu não me engano pessoal Até 8 contatos Você pode colocar aqui Como contatos frequentes Para você dar um simples toque E já ligar para a pessoa Aqui tem o histórico de chamadas Temos aqui também O assistente de voz do Google Nesse smartwatch Cara você pode fazer pesquisas Você pode solicitar Uma mensagem do WhatsApp Aqui pelo smartwatch Para mandar uma mensagem No seu celular Dá para você Então teoricamente Mandar mensagens do WhatsApp Utilizando o sistema de voz Do Google E também para várias outras funções Bem úteis Aqui tem também os dados Que são os seus passos Calorias e distância percorrida Isso aqui é diariamente E também aqui no final Ele mostra uma média Dos 7 dias Tem aqui também Os modos esportivos Aqui é o seguinte pessoal Ele vem de fábrica Com 8 modos esportivos No aplicativo Tem mais de 100 opções De atividades esportivas Que você pode fazer O download Para o smartwatch Aqui você tem também Registro dos modos esportivos Frequência cardíaca Vamos lá pessoal Vou até tirar ele aqui do pulso Para a gente poder fazer O teste dos sensores Vamos ver se ele tem Um sensor de qualidade ou não Olha só Está fazendo aqui O monitoramento Vou tirar do pulso Vamos ver se ele vai reconhecer E vai parar Olha só Parou de fazer o monitoramento As luzes aqui também Já apagaram Vamos tentar de novo Olha só Já vou iniciar aqui Fora do pulso Olha só galera Ele nem inicia Vou encostar aqui na minha pele Olha só Encostei na pele Ele já começa a fazer O monitoramento Não precisa ser pessoal Necessariamente no pulso Ele tem um sensor Que reconhece Quando está encostado na pele Beleza? Então vamos ver Se ele também vai reconhecer Se estiver encostado Em outra base Por exemplo Na caixa dele Olha só galera Olha que legal Por favor Use-o corretamente Então Mesmo em cima De uma outra base Que não seja a pele Ele reconhece Que não está no pulso Não vai fazer a medição Ainda tem uma mensagem aqui Para você usar ele corretamente Ou seja Para você colocar no pulso Até mostra aqui Tem um desenho Mostrando exatamente Onde você deve posicionar no pulso Que é logo depois Desse ossinho aqui Que é o lugar de você Posicionar o smartwatch Para fazer as medições E depois a gente tem também Outros monitoramentos Monitoramento do sono Aqui tem pressão arterial E também temos oxigênio no sangue Aqui temos também As notificações Que você pode ter um acesso Mais fácil na tela principal Arrastando para cima Tem aqui também O clima tempo Tem aqui também A função de ciclo feminino Aqui temos também Controlador de música Onde você pode dar pausa play Mudar a faixa da música Ou do vídeo Que você estiver assistindo E também alterar o volume Aqui temos também Treinamento de respiração Cronômetro Temporizador Temporizador pessoal Já tem aqui alguns minutos Pré-definidos Mas você pode personalizar Aqui no final Você coloca aí os minutos Que você quiser Beleza? Depois a gente tem aqui também Alarme Que você vai configurar Pelo aplicativo E aqui no smartwatch Pessoal Depois de configurado Você tem a opção De ligar ou desligar Por aqui Código de recibo Isso aqui pessoal É para você colocar Um QR Code Por exemplo Do Paypal Você cria um QR Code No aplicativo do Paypal Coloca aqui no smartwatch Transfere para o smartwatch E a pessoa faz a leitura Desse QR Code Para fazer pagamentos Aqui temos também Cartão de visitas É quase a mesma coisa Tá pessoal Só que aqui São das redes sociais Olha só Você pode criar um QR Code Do WhatsApp Ou do Facebook Colocar no smartwatch Para a pessoa Fazer a leitura do QR Code E cair direto Na sua rede social Temos aqui também Calendário Olha só pessoal Aqui data atual Dá um clique Você tem acesso Ao mês todo E também a outros meses Arrastando para o lado Aqui também tem A calculadora Outra coisa bem útil No smartwatch Essa aqui é a função Para você encontrar O seu celular Encontrar telemóvel Câmera remota Para você tirar fotos Remotamente do seu celular Utilizando o smartwatch E aqui chegamos em Configurações Estilo de menu Da mesma maneira pessoal Que a gente troca Dando dois cliques Quando está no menu Ele vai fazer a alteração Você também pode trocar Esses estilos de menu Por aqui Beleza? E são quatro estilos de menu Aqui é configuração de tela Olha só pessoal Aqui tem os mostradores Que você pode trocar Por aqui também Tem aqui o brilho Tempo de iluminação Quando você dá um clique No botão pessoal Você pode configurar Isso daqui Eu deixei 30 segundos E também tem pessoal Tempo de tela acesa Que é para quando você Gira o pulso E ele acende a tela Automaticamente Ele vai ficar aceso também Pelo tempo que você Definir aqui Então são tempos Diferentes de iluminação Quando você aperta o botão Ou quando você gira o pulso Relógio AOD Isso aqui é o Always on Display Pessoal Vamos ligar um deles aqui Para a gente ver Vocês viram que aparece Uma notificação ali pessoal Que o tempo de bateria Vai ser reduzido Então se o smartwatch Vai durar 10 dias Vai cair para 5 dias Por aí Beleza? E aqui temos O Always on Display Digital E também temos A opção analógica Depois tem aqui Bateria Onde você vai ver A porcentagem E você também pode ativar O modo economia de bateria Vibração e anel Isso aqui é uma tradução errada Tá pessoal? Isso aqui é vibração e som Você pode deixar ele mudo Somente para vibrar Ou para vibrar e tocar Isso aqui é para chamadas Tá pessoal? Quando ele recebe notificações Ele somente vibra Esse som que vai emitir É para chamadas Beleza? E aqui tem também Intensidade da vibração Sem vibração Vibração fraca Ou vibração forte Aqui tem o idioma Para você selecionar A sua linguagem QR Code do aplicativo Fit Cloud Pro E configurações Da tecla de baixo Esse botão aqui pessoal Ele já vem de fábrica Com essa função De quando você dá um clique Ele apaga a tela Porém você pode Configurar isso Vem aqui nessa opção E aqui você escolhe Para qual função Você quer esse botão No caso Ele está para desligar a tela Olha só Desliga a tela Se eu quiser Pode colocar até sem função Não vai ter função nenhuma Estilo de menu Voltar Vou colocar aqui Voltar Então sempre que eu der um clique Ele vai voltar uma vez E essa outra opção aqui pessoal É quando você dá um clique longo Você aperta e segura Ele vai entrar em uma função Que você também pode personalizar No caso ele está para os modos esportivos Só que você pode colocar também Para qualquer outra função Como frequência cardíaca Por exemplo Você também pode definir Uma senha para o seu smartwatch Uma senha de bloqueio de tela E aqui em sistema Você tem informações do bluetooth O nome do smartwatch S100 Desligar E restaurar de fábrica Um smartwatch com uma pegada Bem diferente Isso aqui que é um diferencial Na minha opinião Isso aqui é muito útil Eu gostei demais O design do smartwatch Combinou muito Com essa lanterna Ficou num lugar muito apropriado Na minha opinião E além disso pessoal Um smartwatch que Apesar de ser robusto Tem esse design meio robusto Não é pesado Não pesa no pulso Não incomoda Estou utilizando aqui há algum tempo E é muito confortável Pode utilizar o dia inteiro Você não vai se incomodar E mesmo que você não tenha O pulso muito grosso Assim como o meu Também não fica feio Não fica estranho Olha só Não é nada grotesco Só não é um relógio pequenininho Se você tem um pulso muito fino Talvez não combine Mas com o meu pulso Por exemplo Um pulso de médio para fino É muito bacana Resistência do smartwatch Pessoal Apesar dele mostrar ali atrás Que ele tem uma certificação IP67 No site pessoal Fala que ele também Tem uma certificação 3 ATM A prova d'água Ou resistente à água Com uma certificação Que ela é equivalente A 30 metros de profundidade Isso significa Uma pressão de 30 metros Não significa que você vai mergulhar O smartwatch Até 30 metros de profundidade De fato IP67 Que também não significa Somente resistência à água Tá pessoal IP67 IP68 Também tem uma referência À poeira Então ele é um relógio Que tem uma resistência À água E à poeira Com a certificação IP67 Mas também tem a certificação 3 ATM Que é equivalente A 30 metros de profundidade Tá bom Bateria de 300 mAh Que pode durar Até 10 dias Tá pessoal Só que depende do uso Se você vai usar o relógio Mais moderadamente Então pode chegar aí Até 10 dias Então é isso aí galera Se você tiver interesse em comprar Tem um link de compra Aqui na descrição E também no primeiro comentário fixado Curte o vídeo aí Se você assistiu até aqui Curte o vídeo Muito obrigado por assistir Se inscreva no canal Caso você não seja inscrito E é isso galera O vídeo de hoje foi esse Valeu Falou E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau